Com 34 anos de profissão, o médico infectologista Boa Ventura Brás de Queiroz não tem dúvidas de que vive o momento mais difícil da carreira. Além de atuar na linha de frente contra a Covid-19, também foi vítima da doença. Fiquei 15 dias me cuidando da doença. Eu tive internação e fiquei 8 dias internado. Então, de um modo geral, a gente sabe também o outro lado dessa história. A incidência da Covid-19 entre médicos é mais de cinco vezes maior que entre a população em geral. Foi o que apontou uma pesquisa feita pela Associação Médica Brasileira, com quase 4 mil profissionais que estão na linha de frente do combate à Covid-19 em todo o Brasil. Oito em cada dez médicos ouvidos na pesquisa acreditam que a segunda onda da doença é tão ou mais grave do que a primeira. Quase sete em cada dez já observam tendência de alta no número de mortes. E o mais grave, 92% dos entrevistados apresentaram sintomas de esgotamento físico e emocional. Uma unidade de atendimento tem o seu quadro de profissionais dimensionado pela demanda. Claro que eu escalo um, dois, três ou mais médicos para atender uma demanda estimada. Quando essa demanda dobra, se eu tinha dois médicos, claro, eu vou precisar de quatro médicos. Se ela triplica, eu vou precisar de seis médicos. E o que está acontecendo? A demanda está subindo absurdamente e as equipes estão se mantendo quase que com os números anteriores das equipes anteriormente constituídas sem essa nova demanda. Entre as principais queixas dos médicos estão a falta de insumos básicos nas unidades de saúde, falta de adesão da população a medidas preventivas, como uso de máscara e distanciamento social, e principalmente as fake news. Para mais de 91% dos médicos, as informações falsas ou sem comprovação científica dificultam o trabalho nas unidades de saúde. Outro dado importante, sete em cada dez citaram casos de pacientes infectados que apresentam sequelas após a cura. A gente tem visto isso com muita frequência no consultório. As queixas mais comuns são queixas de dor articular, dor muscular, uma fadiga muito precoce, distúrbios comportamentais, ansiedade, depressão, insônia, neuropatias periféricas, alterações de sensibilidade, a gente percebe muita queixa de baixa tolerância aos esforços.